Eu precisava renovar a minha área de vendas, ou melhor dizendo, construir uma área de vendas mais robusta. Vindo pra cá, foi um divisor de águas muito importante na minha vida e fez com que eu realmente saísse daqui furando a bolha daquilo que eu realmente quero fazer. E muitas vezes vindo em uma imersão como essa, você consegue a resolução de algo que estava te bloqueando. Assim, ver pessoas de diferentes indústrias, despertou o meu lado empreendedor que estava um pouco dormente. Diversos insights que a gente consegue enxergar diretamente com o nosso negócio. O mercado tem constante evolução, isso é muito importante pra nós que somos empresários. O Seis Club trouxe pra mim uma mudança de mentalidade muito importante pra me tornar cada dia melhor. E com os dados, com todo o aprendizado que você consegue ter, com as ferramentas de trabalho, você consegue colocar esse plano e implantar dentro do negócio. Se você quer realmente se tornar uma máquina de vendas dentro do seu negócio, Seis Club é algo que realmente vai fomentar cada vez mais. Abre a sua mente de uma maneira, vai sentir que valeu cada centavo que você investiu nisso aqui. E não vou medir esforço pra segunda-feira colocar em prática. Com certeza vale a pena.